meu filho é o seguinte se você tá nesse vídeo aqui é porque você tá no vídeo certo o seu pedido derramou né estragou você tá aí no cliente aí você abriu a sua bag aqui que você olhou lá dentro tá lá o pedido estragado derramado era um caldo era uma feijoada era uma parmegiana só que aí tá o problema senhor você já tá no endereço do cliente se você ainda não é conversou com o cliente se você não viu o cliente o que que eu aconselho você a fazer você vai com sua moto ali a estacionar ela em algum canto ali você vai acionar o suporte do ifood você vai fazer o passo a passo que eu vou pedir para você me acompanhar aqui no vídeo porque eu te mostrando eu tinha mostrado te mostrando como que se faz resolvendo um problema que isso acontece comigo direto e eu resolvo todas as vezes eu resolvo dessa forma aqui e você vai ver só que antes da gente lhe mostrar no vídeo aqui como você tem que fazer o passo a passo isso é bem simples bem fácil viu você não será penalizado porque sempre que acontece se você não souber resolver o ifood bota bem na sua taiova você se lasca você é bloqueado você no outro dia quando vai ligar lá o aplicativo você não não consegue mais logar e aí meu irmão muitas vezes é um bloqueio de três dias quatro dias é às vezes é encerramos a nossa parceria com você e isso acontece com frequência do nosso meio principalmente com com a gente que trabalha aí e é há muito tempo na plataforma né pessoal se inscreve no nosso canal deixe seu joinha compartilha com os meus amigos aí faz essa força para nós aí tá bom fazendo isso e vai estar ajudando o nosso canal e eu vou ficar muito agradecido com vocês aí tá bom um abraço muito forte para vocês vamos para o vídeo aí e fala pessoal tô aqui agora aqui e funcionando aqui o suporte aqui do ifood relatando esse problema aqui ó como era parmigiano acabou derramando né parmigiano é tipo um é muito esquisito aí parmigiano você tem que tomar cuidado para carregar e aí maneira certa isso aqui você aciona o suporte e aí vai ver a resposta deles aí e vamos ver o que é que vai dar aqui aqui geralmente eles vão pedir o que vão pedir para mim devolver o pedido o que é que vai dar a resposta aqui ó Se puder devolvo o pedido no restaurante Quando chegar lá é só pedir o nome do funcionário Que receber assim que relatar a devolução É só chamar aqui no chat Para afilarmos a entrega E lançarmos sua taxa de desligamento Mas se não puder devolver Agir de agente Eu vou colocar aqui né Que não dá para resolver Vou colocar aqui a deixou Minha Tag suja Descartar o pedido Tem alguma coisa que está muito amadou A alegria né eu acho que bebe se inscreva assim mesmo que era vocês no vídeo em homem perdoar eu escrevi minha bebe e eu vou tá errado esse de cima eu acho que é de baixo de a eu é tá errado também é isso aí é sempre bom falar isso aqui pra vocês aqui ó não fala nada com o cliente o suporte é do ifood se aciona só o suporte do ifood se você falar por falar por um pneu de derramou você vai dar um bafafá da peste então aciona só o ifood e resolve ele só com o ifood deixe com o ifood resolve lá com o cliente vamos ver aqui esperar o terminal o tema desse chat aqui para ver o que eles resolvem aqui né realmente se jovem eu vou ter que fazer a limpeza da bag esses são problemas que acontece aqui nos direto você que tá nunca nosso canal aí vocês não esquece gente deixar o joinha de vocês aí isso ajuda demais nós aí deixa o joinha com o dedo com o cotovelo com a ponta do nariz com alguma coisa aí mas não esquece joinha pra nós e não vai ajudar demais e coloca senão aqui porque geralmente eles eles colocam mensagens em vim aqui ó se puder devolver sim ou não é eu já avisei que não dá para devolver ver se estão esperando o meu retorno já mandei lá né e vamos ver aqui o que é que vai dar e lembrando aí vocês aí que eu tenho que chegar aí os meus inscritos em meu canal gente você que tá assistindo esse vídeo aí você que não é inscrito dá uma força para nós aí vamos alavancar esse canal aí se inscreve no canal e aciona o sininho aí para ficar informado sempre que tiver um vídeo novo na praça e aqui tem vários vídeos é de vários tipos de assuntos né ultimamente eu tô postando muito vídeo sobre o iFood né que a plataforma que eu trabalho mas tem vídeos ainda em drive da 99 da agora que chegou a 99 food aqui em brasília já tem vídeo aí sobre a 99 food sempre que eu tiver assunto novo aí é novidade aí voltar colocando pra vocês aí muita coisa e tudo que eu sei eu tento passar aí algumas dicas aí para tirar dúvidas do pessoal e que assiste nosso canal e tá em busca de resposta de alguma coisa eu queria entregar esse pedido aqui mas não vai dar esperar o retorno desse aqui tem uma coisa demora muito né você viu aqui que foi até bem rápido ela responder essa primeira conversa aqui mas depois desse tamo junto aí ficou difícil agora geralmente ele resolve rapidinho esse problema mas vamos ver aí o que é que vai dar vamos ver aí a terra passa 15 minutos aqui não demora só o cliente irá lá com eles daí ó respondeu ok respondeu ok vamos ver aqui agora nesse caso para descartar o pedido finalizar entrega para você ficar tranquilo vamos ver aqui ó e vamos ver aqui vamos ver a pergunta aqui é muito obrigado pelo atendimento Quero dizer que Eu queria fazer a entrega O correio Já foi finalizada a entrega Já tocou falta na minha tela Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo aí É o que eu falei, ajuda nós aí Até o próximo vídeo Um abraço forte pra vocês aí, tá bom?